São velhos, os pés do Cristo, o Senhor, que adocina a paz. São velhos, os pés do Cristo, o Cristo, o Senhor, que adocina o Senhor. São velhos, os pés do Cristo. São velhos, os pés do Cristo, o Senhor, que adocina o Senhor, que adocina o Senhor, que adocina o Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram dentro de nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas populares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, Excelentíssimo Teórico. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebem. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galilégia com a força do Espírito e sua fama ensinou por toda a preguneza. Ele ensinava nas sinagotas que todos o elogiam e veio a cidade de Nazaré, onde tinha sido criado. Conforme seu costume, entrou-se na sinagota no sábado e levantou-se para fazer a ele. Deve-me ler o livro do profeta Isaí, abrindo o livro, Jesus achou a passagem em quem está escrito. O Espírito do Senhor está sorrindo, porque consacrou-lhe a unção para anunciar a boa-nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos carinhos e aos cérebros a recuperação da vida. Para libertar os carinhos e aos cérebros, para proclamar o plano da graça do Senhor. Depois, fechou-lhe e entregou ao ajudante senhores. Todos os que estavam na sinagotas tinham os olhos fixos nele. Então, Jesus começou a dizer-lhes, Hoje, se cumpriu esta passagem da escritura que a Tavá diz que houve. Meus irmãos e minhas irmãs, restam a palavra de salvação. Aplausos